Uma ação cinematográfica, pode-se dizer assim, de perseguição a um criminoso foi registrada por câmaras de segurança lá no Jardim São Francisco, na Zona Oeste de Londrina. O acusado de praticar um furto em uma residência foi seguido por um guarda comunitário que jogou a moto em cima do ladrão. Tanto o guarda como o suspeito caíram ao chão. O acusado foi imobilizado com a ajuda de um popular e levado até a delegacia, onde vai responder pelo crime de furto. Ele teria invadido uma residência no Jardim São Francisco, ele correndo no meio do campão ali e o guardinha com a motoca ali foi para cima, não corre. Ele corre, não corre, toma, totózinho, totózinho, para, caiu, celular para um lado, daí o tiozinho já foi lá, já falou, opa, pegou ele ali pelo fundo da cárcel e falou, vem cá. Daí eu estou vendo aquela cena de um morador ali, olha o morador, você viu mimica? Aqui assim, chegou lá no portão, aqui ó, celular já na mão, é polícia. Daí ele falou, não é pessoal não, é celular, colocou de volta ali, olha lá, quer ver, repara aí, agora chegou lá, não, essa cortou a imagem ali. A correria, olha, não adianta, não adianta correr, né? E legal, pessoal, sabe o que é bacana disso aí? Que essa mulher, olha aqui, todos aqueles objetos que foram caindo ali, que caíram eram objetos que foram levados da casa. Olha lá, ó, é um susto, né? Não é iniciativa de quem está com a imagem na mão, não, é um susto, é um costume, né? Você está aqui assim, você faz isso muito, entendeu? O Miquel, de vez em quando, ele faz essa cena aqui assim, ó, ele dá umas viajadas, ele coloca aqui assim, que é segurança de não sei quem, que é vigilante, não sei o quê, dá umas viajadas aqui também, vai? Isso é o extinto ali na hora, né? Mas o que importa é a ação, a ação do guarda ali, conseguiu segurar esse moleque, ele foi levado para a delegacia ali e vamos ver o que vai acontecer na sequência, né? Muito provavelmente é autuado pelo crime de furto, né?